Olá, este é o Boletim UFPR, trazendo para você os destaques da semana. Seja muito bem-vindo. A UFPR irá investir R$ 5 milhões em pesquisa nos próximos meses. O dinheiro vem de recursos próprios da universidade e abrange atividades de pesquisa, despesas com novos equipamentos para laboratórios, passagens e inscrições em eventos científicos. Nos últimos anos, a UFPR investiu R$ 17 milhões em recursos próprios para financiar atividades dessa natureza. Somada ao montante atual, serão R$ 22 milhões. As verbas podem ser requisitadas por laboratórios, grupos de pesquisa e professores da universidade, seguindo os critérios estabelecidos na publicação de cada edital. Os links estão lá no portal da UFPR. O bagaço da cana-de-açúcar é um dos principais rejeitos da cadeia produtiva do álcool, etanol e açúcar. A destinação desse resíduo, se não for feita da maneira correta, causa sérios problemas ambientais. A partir desse desafio, o pesquisador Kim Kley Valadares Diestra, do Programa de Bioprocessos e Biotecnologia da UFPR, desenvolveu uma nova estratégia para tratar o bagaço da cana. Ao usar um solvente biodegradável, tornou-se possível extrair uma dose maior de energia da matéria biológica e, assim, melhorar os resultados da produção. Você pode acompanhar mais detalhes sobre essa pesquisa, que foi vencedora do Prêmio Capes de Tese em 2023, na matéria escrita por Aline França, lá na revista Ciência UFPR. O link está disponível logo aqui abaixo. O Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu cerca de 9 mil garrafas de azeite de oliva fraudados. O produto estava à venda em uma rede de supermercados de Paranaguá e Guaratuba, no litoral do estado. A fraude só foi possível de ser detectada graças ao trabalho do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear, vinculado ao Departamento de Química da UFPR. A equipe de inspeção suspeitou da fraude ao verificar que o produto, que deveria ser de origem espanhola, não trazia informações precisas de procedência e ainda apresentava divergências no processo de envasamento. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório da Universidade, aqui em Curitiba, e analisadas utilizando uma técnica de ressonância que mostra a composição de óleos vegetais. Os resultados mostraram que o óleo não vinha das oliveiras, mas sim da soja. O LabRM, responsável pela análise, possui uma parceria com a Polícia Federal e a Polícia Científica do Paraná, e já realizou estudos que ajudaram a fornecer provas contra crimes diversos. Você pode acompanhar a notícia completa publicada lá no nosso portal. A pós-graduação em Turismo da UFPR completou 10 anos na semana passada. O curso, que é a única pós-graduação pública na área no sul do Brasil, já formou cerca de 100 novos mestres ao longo dessa década. O PPG Tour atua na área de Turismo e Desenvolvimento, com linhas de pesquisa em Turismo, Sociedade e Ambiente, e organizações públicas e privadas. Saiba mais a respeito dessa pós-graduação no vídeo especial que preparamos lá em nosso canal, e também acessando a página do programa, E parabéns aos professores, estudantes e técnicos do programa. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o nosso canal lá no YouTube. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto